Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Marici Vogel emite novas previsões astrológicas para 2023 e faz um alerta que está deixando a todos preocupados. Ela fala estoque em comidas. O Instagram da Marici está na descrição, inscrevam-se lá, prestem muita atenção nessas previsões e roda o vídeo. O que a gente pode esperar de 2023, você tem que ter seu mapa, porque aí quando eu falar Plutão na casa 5, você vai saber. Bom dia, gente. É, a gente vive momentos muito tensos, né? Nossa, sem dormir, tem gente que está angustiada, ansiosa, né? Mas eu acho que isso vai se resolver, é uma questão de tempo, né? A gente está vivendo uma convulsão. Bom dia a todos vocês. Então, o recado é esse. Gente, eu nem sei mexer direito nesse telefone. O recado, o que é? Você vai fazer a live. Oi, Rodrigo. E você vai ter o seu mapa astral, porque vocês brasileiros adoram casa. Então, quando eu falar Planeta na casa, você já sabe qual é a sua casa, tá bom? Ai, não pode fazer o mapa. Imprime. Olha, vou dizer para vocês que a cor da virada é cor de rosa. Vocês podem ver que as lojas estão lotadas de cor de rosa. Então, alguma coisa rosa, uma camisa rosa, uma calcinha rosa, um pijama rosa para você dormir de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Algo cor de rosa. Se você é homem, uma cueca rosa, uma camisa polo rosa, alguma coisa rosa. Deca, para participar, você tem que entrar num link. Me manda um direto que eu te falo. Outra coisa. Qual que é o animal do ano? Vocês vão ficar bobos. A serpente. Você sabe que eu tenho um amigo que ele tem uma loja de sapato e eu vi sandália de serpente. Achei incrível. Então, comprem algo em forma de serpente. Por que que na Kabbalah está dizendo serpente? Porque a gente vai ter traições. Olha só. Então, deixa eu telefone aí. O importante é você ter alguma coisa em forma de serpente. Pode ser pulseira, anel, o que for. Para homem, um chaveiro. Entendeu? Então, a cor é rosa. O animal é a serpente. E a erva é o alecrim. Caso você goste, use alecrim. Tem gente que põe alecrim dentro da franha do travesseiro. Use alecrim com tudo. Tá bom, gente? Mas o recado aqui foi... Se você... Você tem serpente. Cláudia, querida. Você já tem serpentes. Mas o importante é assim. Ter algo em forma de serpente e usar. A partir de 31 de dezembro. E rosa, você viu que as lojas estão lotadas de cor de rosa. É impressionante. Bom dia. Sandália. Serpente é o máximo. E o recado era... Você que vai participar. Por favor, tenha o seu mapa em mãos. Porque eu vou falar para vocês qual a casa que vai impactar. Seja Plutão, seja Saturno. Tá bom, gente? Gente, é isso. E... Tá difícil, né, gente? Nossa Senhora. Como tá difícil. Mas eu acho que vamos esperar. Alecrim no campo é melhor. Que bom. Ô, todo mundo aí de brusque. Ai, você... Cobra. Se você não tem serpente, a cobra tá igual. É a mesma coisa. Eu acho que de serpente e cobra, se você já tem, não precisa comprar. Se você não tem... Não, eu não vou falar... Júpiter tá em Ares, ok? Mas Júpiter vai pra Toro no meio do ano, né? Eu vou dizer quais são os signos que vão estar favorecidos, quais signos que vão estar no olho do furacão. Tá bom, gente? Eu acho que vai ser uma live bem bacana. Se você quiser participar, o Brasil vai vencer sim. Beijos pra todos vocês, meus queridos. Beijos e alecrim dourado. Rodrigo, não esquece minha sandália de serpente, hein? Beijos de Santa Catarina, que eu adoro. O importante é rosa, alguma coisa em forma de serpente ou cobra, e alecrim durante o ano. Tá bom, gente? Portugal. Beijos, querida. Olha, tem gente do mundo inteiro. Beijo, Cláudia. Deca, beijo. Vocês não desanimem ainda. A gente fala, a guerra não está perdida. Ainda não. Então, a gente tem que ser resiliente, entendeu? O cascavel. O cascavel. O cascavel aí já está ligado à cobra, né? Lumenau. O importante é o seguinte. Beijo. Ó, eu amo o Floripa. Ó, colete. Ó, meu Deus. Estou em foto com você. Então, uma coisa cor de rosa, não importa o quê, rosa claro, rosa choque, algo em forma de serpente e alecrim. Washington DC, mas é maravilhoso. Vocês são demais. O que mais que eu ia falar? Realmente, eu não faço live, mas era que eu precisava explicar, como é que fala? Coloque o seu mapa para a live de hoje, às oito horas. Um beijo enorme. A gente está vendo tempos difíceis, mas vou dizer, não é só no Brasil, não. Está tudo assim. Mas, Marília. Nossa, quando tem gente de Santa Catarina. Impressionante. A live é hoje, às oito horas. Hoje, oito horas. Se você tem qualquer coisa, cobra, serpente, pulseira, sandália, fivela de cabelo, serve. E rosa. Sim, a gente está triste, eu não durmo direito. A gente está vivendo uma tristeza grande. Mas, olha, eu não posso aqui, que eu não quero ser censurada. Mas é bom um abastecimento aí, viu? É bom ter um abastecimento, se vocês puderem. Onde você pega o mapa, tem o constelar.com.br, tem o outro astro.com. Tá? É duzentos reais. Tá bom? Pernambuco. Anel de cobra, que máximo. Ai, bacinhoto. Um dia eu quero ir para São Miguel de Milagres. Minha filha foi, adorou. Então, a cobra, a serpente, você vai pôr dia 31 de dezembro. Seja o colar, a sandália, entendeu? E o rosa claro, se você já tem, ok. Mas você tem que usar rosa no fim do ano. Tá bom? É. Eu acho que a gente precisa se estocar um pouquinho, né? É isso aí. Beijo de Goiânia, de Caxias do Sul, nossa. Então, se você tem dispensa, coloca lá arroz, feijão, lata de sardinha, macarrão. Coisas que não estragam. Tá? É bom você ter coisas assim. Em Israel, como lá tem guerra, a minha irmã estoca sorvete. Lá eles mandam estocar sorvete. Porque sorvete é comida também. Se você tem um freezer, já falei. Para usar cobra ou serpente, 31 de dezembro, por favor. Tá bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada, vocês de Porto Alegre. Então, é 31 de dezembro, tá? Rio de Janeiro. Olha só. Então, ficou claro tudo isso? Que daqui a pouco eu vou trabalhar. O que mais que eu ia falar para vocês? Com relação ao Pelé, eu estou achando... Porque, assim, morreu uma rainha esse ano. E deve morrer um rei, uma autoridade, por causa das eclipses. Então, eu acho que é o Pelé, porque ele não é o rei do futebol. Mas, se não for ele, vai ser outra pessoa. É um homem. Então, vamos aguardar. Tá? Você quer saber o valor do mapa? Eu não sei deixar a live gravada. Me fala como é que eu deixo. Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu sou ignorante. Eu preciso de um obral da tecnologia. Danada tem anel e pulseira de cobra, mas é sortuda demais. Então, eu vou... Beijo do Japão, que beleza. Beijo, força aí. Vamos fazer um estoque de arroz, feijão, macarrão. Como é que fala? Coisas assim que não estragam, tá? Eu vou deixar a live gravada. Vamos de rosa. E vamos esperar quem é que vai. Porque, como foi uma rainha com os eclipses, tem que ir um rei daqui para 1º de janeiro. Eu achei que é o Pelé, mas ele ainda está vivo, né? Vamos ver quem vai. Rei, assim, uma pessoa muito importante, muito famosa. Tá bom? Um beijo. Vou tentar deixar gravada. Beijo. Não sei deixar gravada. Como é que faz isso, gente? Como é que eu deixo gravada? Como é que eu deixo gravada, pessoal? Não sei. Na hora de desligar, a live você coloca para compartilhar. Mas na hora que eu desligo, não faz isso. Como que eu faço? Não. Eu não sei fazer essa porcaria. Na hora que eu desligo, na hora de for desligar, você coloca para compartilhar. Eu sou muito burra, viu, gente? Não. Eu não tenho que apertar no X? Aperto no X. Aí fala, tem certeza que quer fazer? Olha. Bom, amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários, deixa muito like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, vão lá no canal, no Instagram da Marici, o link está na descrição, e até a próxima. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela, para você que quiser agendar uma consulta, ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira, é conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta.